O Senhor Quando eu entro na presença do Senhor O Teu Santo Espírito enche este lugar Por isso eu vim aqui pra Te louvar Te louvar O Teu amor invadiu você A Tua palavra ensina-me a viver Não há mal algum que eu não possa suportar Em Tua presença venho estar O Senhor Quando eu entro na presença do Senhor O Teu amor preenche o meu ser Por isso eu vim aqui te bendizer O Senhor um dia tocou meu coração A minha vida mudou de direção Todos os meus dias contigo quero estar E eternamente Te louvar O Senhor O Senhor Quando eu entro na presença do Senhor A Tua paz preenche o meu ser Por isso eu vim aqui te bendizer O Senhor O Senhor O Senhor Quando eu entro na presença do Senhor A Tua paz preenche o meu ser Por isso eu vim aqui te bendizer Por isso eu vim aqui te bendizer A Tua paz preenche o meu ser